Aqui é Santista de Corpo, Alma, Nascimento do Coração. No Hangout, é ao vivo, né, então, e fora isso também essa interatividade, assim, a gente conseguir falar com a pessoa à distância, o Renato, e hoje a gente vai puxar um assunto interessante aqui. O Renato, por acaso, não foi o Renato, ele me chamou outro dia, falou, cara, a gente podia ver um bate-papo aí pra conversar sobre experiência tracorpórea, dicas, iniciantes, ou dicas, eu tô querendo voltar, não foi isso que você falou, Renato? Foi, foi, tô tomando vergonha na cara e querendo voltar. Renato, apesar de, já é macaco velho aí, mas ele trabalhou em centro de apometria, e aí deu uma parada, não foi agora até tentando retornar as atividades tracorpóreas, Esse foi o questionamento dele, o que é interessante estudar, o que é interessante, como se preparar pra esse momento, o que fazer, como é que eu deito, como é que eu faço durante o dia, que técnica que é legal, Que tipo de, 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 de dicas que seria interessante. E principalmente hoje a gente podia direcionar, eu pensei assim, além de, da pessoa que tá retornando, Ó, pode ser que tenha gente com problema no microfone na chegada, A gente tem aqui daí mutando, né, como eu vou fazer aqui. Porque senão a gente não vai conseguir. Sem querer o pessoal já chega com o microfone lá, Aí vai que briga com a esposa, a gente não tem culpa, né. Porque acontece, né, ao vivo você pega pra capar, É, ao vivo até na Globo dá errado, né, cara. Os encostos, é, os encostos estão a todo lado, né. Aí a gente tentando direcionar também hoje, Para essa dica, A pessoa que não conseguiu ainda, Porque o Renato, ele tá tentando voltar, É o que a gente chama também de recesso projetivo, Tem até um tema desse no curso básico, Acho que no curso intermediário, no segundo áudio, Eu falo sobre isso também. Tem cursos no nosso site viajastral.com, Eu não sei quem que tá vendo, Tem vários cursos lá, Tem várias informações, Não só nossas, Como direcionamentos pra outros pesquisadores, Pra outros escritores, Pra pessoas sérias, né. Você vê que apesar de a gente estar aqui, Tem algumas pessoas ali, Já com câmera ligada, A gente desligou o microfone por enquanto, Porque a gente não sabe quem tá entrando ainda, Se tá com problema no microfone, Você vai chegar aqui bagunçando tudo, né. E o que que a gente podia falar nisso? O que fazer? Com uma pessoa que tá começando, E a outra que tá com recesso projetivo, Tentando se reciclar, Ou retornar. O que que acontece nesses dois casos? Pelo menos assim, Eu vou tentar expor um pouquinho do que sei, E você Renato daí, Vai transmitindo também o que tá acontecendo contigo, Seria até interessante você falar assim, No seu caso agora, Agora a gente podia começar com recesso, O que que aconteceu contigo, Como é que, Como começaram as suas experiências extracorpóreas, E o que fez você ter esse, Esse, esse bloqueio, Essa temporária afastamento? Minha primeira experiência extracorpórea foi espontânea, Eu ainda não estudava, Faz uns 12 anos atrás, E eu tive a experiência, Eu saí no astral, Inclusive foi junto com a minha esposa, Então foi uma experiência, Logo de cara sim, Que eu posso comprovar, Tanto pra mim, Como pra ela, A gente troca informações, Do mesmo cenário, Onde nós estávamos, Então não tem muito como, Você achar que é um sonho lúcido, Ou que é um devaneio da nossa mente, Tentando nos enganar, Porque há a mesma experiência, Sendo comprovada por duas pessoas diferentes, Mesmo lugar, Mesmas coisas que foram vistas, Mesmas coisas que foram faladas, E aí depois de um tempo, Resumidamente, Não vou contar a minha história toda, Mas depois de um tempo, Eu comecei a estudar, Já estudava várias outras coisas, Da espiritualidade, Mas nunca tinha entrado na viagem astral, Propriamente dita, E depois, Foi em 2011, Que eu comecei a estudar a viagem astral, Propriamente dita, E aí eu comecei a fazer técnicas, Relaxamentos, Ter a consciência um pouco mais voltada para a espiritualidade, E aí sim, Eu tive a segunda experiência extracorpórea lúcida, Só que é dessa vez proposital, E aí foi perfeito, É o que a gente costuma falar, Quando você tem a primeira experiência extracorpórea lúcida, Você não tem dúvida nenhuma, De que você está sonhando, Ai, será que eu estou sonhando, Ai, o que foi aquilo, Ai, é um sonho lúcido, Não, não, Sonho lúcido é uma coisa totalmente diferente, Da viagem astral, Quando você sai totalmente lúcido, Que a lucidez grande, 100% lúcido, Então, Depois que eu comecei a estudar, Foi tudo muito bem, As experiências coletivas, Nós já tivemos, Foi naquela vez lá do grupo de estudos, Que eu, você, Gilvan, Rose, Tivemos aquele encontro, E aí, Quando foi no começo do ano passado, Minha vida profissional, Minha vida material, Aqui no mundo material, Ficou um pouco enrolada, Eu tive que me mudar de Santos para São Paulo, E aí, Todas as atribulações da vida, Da vida material, Fizeram com que eu me distanciasse um pouco, Mas, um pouco só, Porque nesse ano que passou, Eu trabalhei o ano inteiro, Numa casa apométrica, Aqui em São Paulo, Renovar, O nome da casa, Tem lá no, Tem no meu Facebook, Tem até o link do grupo, Quem quiser, Estudar um pouco mais, Ou estiver interessado, Pode entrar lá, E aí, Eu fiquei só trabalhando na casa de apometria, Fazendo o auxílio, Das pessoas, O atendimento na casa apométrica, E eu larguei um pouco, O estudo da viagem astral, E agora, No final do ano, Eu estou invertendo, Eu estou deixando um pouco a apometria do lado, E voltando a focar, A minha viagem astral, Porque, Aí tem os meus motivos, Dia a dia, né? É, É importante, O Renato falou umas coisas que, Eu devia ter anotado, Assim, Que dá para dar um monte de, De dicas, Assim, De acontecimento, Que vem, Que é normal, Acontece coisas bem interessantes, Nesse ponto, O jovem, Sai do corpo mais fácil, Eu não sei se, Você já, Muita gente conseguiu, Sair do corpo, Bem novinho, Espera aí, Que eu estou tendo retorno, Já aqui, Tenho que desligar o microfone, Da galera, Não se importa, Isso aqui é caso de obsessor mesmo, Tem dois salos aqui na sala, Você vê, Eu sou tão importante, O ego é tão grande, Que não é só eu, Sou eu e eu, É porque encostou nido, Está com o meu nome, Então é o seguinte, A pessoa mais nova, Ela tem esse desprendimento ainda, Até por não estar muito atrelada, A vida, Aos compromissos, Aquela correria nossa, Que a gente vive, Nessa sociedade, E aí acontece, No seu caso, É muito comum, Principalmente se a pessoa, Como você já, O Renato, Ele faz, Acho que desde novo, Ele, Artes marciais, Ele frequenta, Isso envolve, Você muitas vezes, Manter a calma, Envolve meditação, Envolve a busca, Pelo controle de si mesmo, Isso fez com que você, Muitas vezes, Parasse para, E tenho certeza, Que também vem daí, A primeira experiência dele foi, Como a gente fala, Ao acaso, Entre aspas, Ela simplesmente acontece, E depois ele foi buscar, Foi igualzinho comigo, Mas não é assim com todos, Não é dessa forma, Que acontece com todo mundo, Muita gente acha o assunto, Não o assunto se acha a pessoa, No meu caso, Eu não sabia também de nada, Não sabia nem que existia, A vida após a morte, E foi bem interessante, E foi bem interessante, Para mim, Nesse ponto, Me ajudou bastante, Na forma como eu direcionei, Na forma como eu olhava, Mas outras pessoas, Eles já começaram a estudar, De repente, Começam a meditar, E tem a experiência, Porque busca, Ou está estudando, Para ter essa experiência, É isso que a gente está falando hoje, Por que algumas pessoas, Tem mais dificuldade, Que as outras no início, Por que algumas pessoas, Simplesmente, Tem a experiência, Chegam, Como para o Renato, Como para mim, E eu não vou aqui falar, Que é coisa de vidas passadas, Até tem um pouco, Também, Claro, Que tem facilidade, A pessoa traz aquilo inato nela, São conhecimentos, Padrões inatos, Que você aprende, E não perde, Assim como está aprendendo hoje, Não vai perder amanhã, Tem isso, Tem, Mas tem outros fatores, Tem o fator do lugar, Que ela está vivendo, Tem o fator do que você está fazendo, Como no caso, Tem gente que é calma, Tem gente que, Tem um direcionamento, Desses pensamentos, Ou teve condição, De ter esse direcionamento, De forma mais fácil, Tem pessoas que tem, Tem um sistema de hereditariedade, Isso é muito interessante, Por exemplo, Tem pessoas em determinada família, Que tem um sono mais pesado, Isso é de família, Isso vem, Somente se o cara nasce na Bahia, Todas as famílias, Tem um sono mais pesado, Mas tem, Brincando, Mas tem o direcionamento disso, Então tem pessoas que deitam, Além do condicionamento, De deitar para apagar, Tem que mudar o sistema de si mesmo, O sistema que vem de família, Que está, Ou seja, Existe um envolvimento físico, Que também dificulta, Então não é igual para todo mundo, Não tem uma ciência exata, Um molde, Então vai ser, Vai ter gente, Que tem mais fácil, Pega a técnica, Por exemplo, Projetiva 3, Que tem lá no site, Viajeastral.com, Digamos, Vou esquecer a 3, Que ela já é até melhorada, Para facilitar a visualização, Vamos para a primeira, Em que eu falo ali, Naquela técnica, Imagine uma bola de luz, Tem gente que tem, O tipo de inteligência, Dessa pessoa, Não é de visualização, Ela não consegue, Por mais que você fale, Veja a bola de luz, Ela não consegue ver, Aquela bola de luz, E não consegue, Como, Visualizar, Então a gente começou, A criar, Outros tipos, De facilidades, Deixa eu, Tá muito aqui, De facilidades, Para poder, Ajudar outras pessoas, Mas não englobamos todas ainda, Envolve vários fatores, Renato, É, Vamos falar um pouquinho agora, Tô falando, No geral, Mas da pessoa que parou, E quer voltar, É mais fácil, Para essa pessoa, Por vários motivos, Não é fácil, Mas é mais fácil, Primeiro que ela já tem experiência, Ela já conhece, Ela já vivenciou, A experiência extracorpórea, E ela já tem, Então, O acesso nisso, E quando você tem o conhecimento, É mais fácil, Você já sabe a sensação, Você já tem a confiança, Principalmente, Tem gente que tá tentando, A experiência extracorpórea, Até pra ver se existe alguma coisa, Essa pessoa, Como o Renato falou, Falou bem falado, Isso não sou eu, Isso é padrão, Qualquer pessoa, Que tenha uma experiência extracorpórea, Eu tô falando de, Lucidez, Não é de sonho, Sonho é outra coisa, Sonho você não tem nem certeza, Às vezes você fica na dúvida, Daquele sonho é meio lúcido, Projeção astral, Você não tem nenhuma dúvida, É, 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 É impressionante, É um negócio que não tem o que conversar, É, Sabe, É, Se isso é, Uma, Como eu sempre falo, Eu sempre falo, Porque eu sou um questionador também, Uma fuga no nosso cerebral, Alguma coisa nossa, Essa coisa nossa é mais lúcida, Que eu tô aqui agora, Eu tenho a capacidade, No meu consciente, De estar pensando mais inteligente, Observando de uma forma, Inclusive mais crítica, Do que eu tô agora, Então, É bem interessante, Isso, Isso, Isso mexe bastante com a gente, Por esse motivo, É, Você realmente consegue, Dominar a situação, Ter consciência, Vendo o seu corpo deitado, E, E não, E aí, Mesmo assim, Você poderia pensar, Que é a criação, E quando você, Como no caso do Renato, Teve a experiência de ser conjunta, E eu tive várias também, Não só, Com pessoas do grupo, Que ele tá aqui, Outros, Foram mais de 20 pessoas, Projetadas ali, Sendo que pelo menos, Umas 6, 7 lembravam, Com tranquilidade, De todos os acontecimentos, Que tiveram ali, Ou de vários pontos, É que a consciência, Ela vai trazendo lembrança, De forma diferente, De que tinha ali, Então, A pessoa que já tem essa experiência, Ela já volta mais fácil, Mas como voltar? Primeiro, Uma coisa que, Parece chata, Mas é fato, Cada ação que você faz, Durante o dia, Não, Eu tô falando em grande escala, Não, Eu tô falando no dia, Na hora que você acorda, Ela mexe diretamente, Na sua autoconfiança, Por exemplo, Você, Isso é uma coisa bem interessante, Você, Tratou uma pessoa mal, Durante o dia, Ou tomou qualquer atitude, De desequilibrada, Até o seu medo é maior, Eu não sei se você já percebeu isso, Renato, Mas a sua autoconfiança, Ela diminui, Quando você percebe, Que não tá muito bem, Internamente, É como se você, Fica tudo muito mais difícil, Se quiser sair, Se quiser fazer uma técnica, Até na técnica, É difícil você se concentrar, Nas energias, Se você não teve um dia bom, Por exemplo, Exato, E você, Isso mexe em todo o seu sistema, Quando eu falo isso, É porque as pessoas, Às vezes, Tem muita gente, Que tá lendo um livro, Pegou aquele livro americano, Que é cheio de empolgação, Aí vai deitar, Pra fazer a técnica, Mas, Pra dar um voado, Pra dar uma saída, Ou pra ir em qualquer lugar, Pra ir na lua, Sabe, Ou pra ir, Em casa de um amigo, Ou pra comprovar, Às vezes, Ela não, Ela não, Não se, Não entra muito, Na preocupação ainda, Da necessidade, Do equilíbrio emocional, Apesar de ela ser, Uma realidade, De mais cedo, Ou mais tarde, Ela perceber claramente, Por si só, O quanto isso faz diferença, Mas vamos lá, A primeira coisa, Que a pessoa fazer pra reciclar, É reciclar, Inclusive, Não precisa ser em longa escala, Não, Não é você pegar, Fazer uma vida de, Chico Xavier, Ou coisa parecida, É, É você reciclar, Da hora que você acorda, Você faz o diferencial, No momento que você acorda, Bom, Eu quero voltar, Ou então vai dormir, A noite, Você já vai mudando o foco, Bom, Quero voltar a me projetar, Aí você começa a acessar, Porque isso está em você, É como se você estivesse entrando em contato, Colocando, Com o que você tem de conhecimento já, E mais do que isso, Mexendo nas suas energias, Acessando energias legais, Que estão lá fora, Que com certeza, Estão sempre esperando, Às vezes, Estão quietinho, Aguardando o seu momento, Que a sua principal obrigação, É durante o dia, Por incrível que pareça, A gente está aqui no corpo, É no corpo, Que a nossa principal obrigação, É o trabalho, É a família, É o equilíbrio dentro dele, As obrigações que a gente assumiu, Durante o correr da vida, Porque se você não for bem nisso, Nada mais anda, Então, Primeira obrigação que você conhece, A partir desse ponto, Os mentores estão disponíveis para você, Para lhe dar uma força, Mas não vão fazer tudo por você, Na verdade, Eles fazem muito pouco, Se você conhece, Com o cara que está reciclando, E está voltando, Ele precisa, Então o que ele vai fazer, Bom, Eu vou acordar cedo hoje, Durante o dia, Eu vou ficar vigilante, Fiz uma programação para mim, E essa programação, Ela é silenciosa, Você não fala para ninguém, Porque às vezes, Isso é muito interessante, Essa dica, Espírito, Ou quem está perto, Eles não conseguem captar pensamentos, Sutil, Mesmo um que está do lado, Daquele obsessor, Ele não consegue captar, Um pensamento sutil seu, Ele não consegue, Ele consegue pegar só o denso, E às vezes nem o denso, Mas ele consegue sentir, As irradiações daquele nível, Do seu pensamento, A única coisa que ele vai perceber, É que você está sem contato, Naquele dia, Mas ele não sabe, O que você está tramando, Então não fala, Primeiro que você não fala, Acorda cedinho, Não fala para a esposa, Para o cachorro, Para ninguém, Você não fala, Nem no WhatsApp, Porque eles tem um WhatsApp lá, Não sei se você sabe, Tem um WhatsApp bastão lá, Você está rindo, Olha, Estou descobrindo, Eles são uns espiões miseráveis, Não fala, Você quietinho, Faz toda a preparação disso, Aí chega em casa, Não fala que vai fazer técnica, Para a pessoa do lado, Porque estiver casado, Porque vai atrapalhar, Se tiver alguma coisa do lado, Que não queira que você faça isso, Ele souber que você está planejando, Ele vai fazer alguma coisa, Para aquilo não acontecer, Isso não é máfia, Isso é realidade, Quem trabalha com espiritualidade, E a espiritualidade sabe disso, Então você vai, Deita, Faz aquela primeira técnica, Por que eu estou falando isso? Você está retornando, Então essa primeira técnica, Você pode fazer uma técnica mais completa, A gente tem até alguns exemplos de técnicas lá no site, Em que você vai desbloquear os seus chakras, Você vai trabalhar a pulsação, Vai mexer no seu processo de sintonia com a espiritualidade, Vai abrir os seus radares, Que são os chakras, A percepção do que está acontecendo no quarto, Isso já vai te dar uma coisa bacana, Se a gente chega cansado, Não consegue fazer esse tempo todo, Faz o que dá, Aí depois coloca o despertador para acordar de madrugada, Isso faz toda a diferença, A gente fala isso, E a mesma coisa eu vou falar parecido, Para quem está começando, Do nada, Mas só que eu vou mudar um pouquinho o foco, Porque quem está começando não tem conhecimento, Como é que se sabe uma coisa que você não conhece, Aí o foco muda um pouco, Mas é bem parecido a organização, Você acorda de madrugada, Por que acorda de madrugada? Tem isso tudo no curso básico, Tem curso intermediário, É bom estudar, É bom não ir verde, Porque as vezes o cara já sai do corpo, Acha que já saia, Sabe muito, Nunca estudou, Não, não precisa, Por que não estudar? Entendeu? Por que ser um autodidata, Você tem pessoas ali que juntaram, Várias delas, Trouxe conhecimento de todo lado, Para ajudar você, Então é sempre bom estudar, Sempre bom adicionar, Devagarzinho, Sem conflito, Mas é bom, Aí você, E esse é o primeiro dia, Do processo de retorno, Pode ser que nesse primeiro dia, Você já tenha experiência de volta, Ou vai sentir seus chakras muito fortes, Já vai sentir uma movimentação energética, E uma dica bem legal, Essa eu acho, Para mim, Uma das principais, Abrir a lucidez, É não ver coisas fofas, Você pensa que você, Se você abrir a lucidez no Brasil hoje, Você vai perceber que não está bom, Ou eu estou falando alguma mentira, Não, Ou você vai perceber que o governo não está legal, Que a gente está com problema de mobilidade, Que não tem obras a longo prazo, Que a gente, Que os carros estão parando, E ninguém está fazendo nada, Que a gente só vai piorar, E abrir a lucidez é isso, Você vai perceber, Não é pessimismo, É realidade, Então quando você deitar no quarto, E começar a fazer as técnicas, É normal que você sinta, O que está ali, E que você não sentia, Por não estar mexendo nas energias, Você fica mais sensível, Então a sensação, Por, Confio fazendo a técnica, Me sentir mal, Não é que você se sentiu mal, Você percebeu que já estava ali, Você está abrindo a percepção, Para o que está ali dentro, Então se sentir mal, É bom, Engraçado isso, Enquanto a gente, Não, Meu Deus, Eu não vou fazer, Eu estou me sentindo mal, Vem um mentor, Me ajuda, Não faça isso, Porque você nunca vai sentir um mentor, Se antes não sentir alguma coisa, Mais densa que está ali no seu quarto, Não tem a menor chance, Você sentir isso, A primeira coisa legal é essa, É sentir, Pô, Eu estou me sentindo mal, Que legal, Tem algum diabo aqui dentro, É como se você estivesse percebendo, No bom sentido, Abrindo a percepção, E não fugindo da realidade, Não tenha medo de se sentir mal, Tenha medo de não perceber, Que tem alguma coisa ali no ambiente, E você está não sabendo a origem daquilo, Agora você lucidamente, Está abrindo a percepção, Isso não quer dizer que vai acontecer, Mas é comum no ambiente que a gente vive, Dizer que isso não é realidade, É o mesmo que falar que o Brasil, Está uma maravilha, Infelizmente, É essa a realidade, A realidade é assim, Às vezes a pessoa que está do lado, Ou a gente, Ou até o vizinho, Está com problema, Quando você mexe energia, Você começa a mexer em todos os cantos, Primeira coisa, A reciclagem, Tem que estar lúcido para isso, É quando você, Eu vou voltar, Vou voltar consciente, De onde eu estou, Para onde eu vou, Ah, tem casos e casos, Tem gente que escreve livro, Que eu não sei como, Me desculpe, Eu respeito, Não tenho nada, Não estou falando que é mentira, Mas não sei para onde essas pessoas fazem, Só vai de sétima dimensão para cima, Eu não sei o que esses caras fazem, Sério, Renato? Eles vão ver, Jogo dos Santos, Pode ser, Pode ser, Pode ser, Eu não sei o que essas pessoas, Fala aí, Renato, Fala aí, Você estava falando da parte de sentir, A coisa ruim, Dentro do ambiente, Que você está tentando sair, A questão, Que a gente também, Deve focar aqui, Saulo, A gente não está falando isso, Para as pessoas terem medo, Para não sair do corpo, Não, É a simples realidade, Porque, Elas já estão ali, Você sentindo ou não, Elas estão ali, E a nossa energia, Renato, Ela não é essas Coca-Cola todas, Não, É o contrário, Exato, Às vezes você está sentindo, O acúmulo dos seus próprios pensamentos, Dentro daquele quarto, É o que a gente chama de energia, Ambiente, Não é nem egrégora, Que a egrégora normalmente, A gente se relaciona a uma coisa mais positiva, Coisa boa, É digamos que seja, A assinatura do teu quarto, O que você tem feito, Assinatura energética, Do teu quarto, Teu, Da tua esposa, Assim como o tempo, Agora tem uma coisa legal, Quando você começa a fazer muita técnica, Claro que aí depende da pessoa, Que está dormindo do lado, Infelizmente, São duas energias, Elas, Não só somam, Elas se potencializam, Fica muito forte, Duas pessoas juntas, Quando elas vibram positivo, Legal, E além disso, Tem outras dicas que a gente podia dar, Como não dormir perto de ninguém, Tem gente que fala assim, Tem outra, Sem sair do tema que eu estava, Vou voltar, Aí eu durmo perto da pessoa, Até tu sai mais fácil, Do que se não tivesse, Claro que, Às vezes, O que acontece, As energias, É como se elas se equalizassem, Elas se potencializam, Se equalizando, Por exemplo, Você cuidou muito da sua energia, Ou tem um nível de direcionamento mental melhor, Durante o dia, Realmente, A gente pode falar que é melhor, Porque você se mantém mais equilibrado, Ou se preocupa com isso, Então, Suas energias ficam mais sutis, Quando vocês ficam perto, Aquela pessoa puxa um pouco, Você desce, E a outra, Ela dá uma subidinha, E o que acontece, Houve uma equalização, Aí aquela pessoa, Quando deita perto de alguém mais lúcido, Peraí, 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 Colou um pagode, Aí, Muito legal, Mas o pain vai bloquear, Tá? Rapaz, Pai, Achou, É isso? Rapaz, Não tô tentando aqui, Mas, Veja se eu baixar aqui, Baixou a microfone, Então, Baixou? Pronto, bonita a música, mas a gente deu um pausezinho aqui brincando então esse processo é o seguinte claro que você vai se sentir mais lúcido perto de essa pessoa porque você vai abaixar um pouquinho a vibração dela e vai pegar um pouco dela, então você acaba saindo do corpo mais fácil, ou seja, isso explicaria se realmente duas pessoas se cuidassem durante o dia se realmente duas pessoas conseguissem manter o padrão, isso não é uma ciência exata não é tão fácil quanto parece, quanto você fala sairia mais fácil seria mais fácil ela sair do corpo, seria quase uma não atrapalharia a outra, mas essa não é a realidade por isso a pessoa que está voltando, está começando dica, não durma perto de ninguém, se não puder arruma um jeitinho, uma vez por semana sei que a esposa às vezes tem medo ou que é mais difícil dorme com muita gente no quarto, não tem ambiente então procura o momento mais calmo possível, nem que seja em outro momento não seja à noite, seja pela tarde para poder fazer essas experiências quer falar alguma coisa Renato? não, não, pode prosseguir bom, eu estou dando uma geral assim para a gente conseguir às vezes são dicas simples que, por exemplo, como organizar o quarto se existe alguma forma de organizar o que atrapalharia um quarto mas antes, esse assunto diz respeito a todo mundo, antes de entrar nesse assunto vou falar um pouco de iniciantes também o que poderia, quais são qual o pensamento para a pessoa que não sabe nada eu não quero aqui chegar e mandar acreditar que não é uma coisa que nem eu nunca fiz nem nunca indiquei eu acho que a pesquisa é importante mas também não desconfiar totalmente abrir a possibilidade primeira coisa antes de sair do corpo você pode até sair do corpo tem as suas energias por mais a pessoa que recicla sabe disso mas quem está começando não sabe ele não, às vezes, nem sente às vezes, quase não sente nada tem gente que tem essa incessibilidade total estudar as energias como se faz isso? parando alguns momentos para meditar não só para deitar e dormir mas você sentir, parar um pouco e começar ou fazer mais técnica mais pulsação mais vibração até você começar a sentir os chakras eles vão aparecer principalmente o frontal esse chakra aqui a pessoa sente mais rápido é um dos chakras que principalmente nesse trabalho energético cara específico a pessoa sente mais rápido buscar sentir suas energias só parar quando você começar a sentir o campo não dizer ah, não consegui sair do corpo não esse é detalhe o seu foco iniciante é sentir suas energias esqueça a projeção até você pode até acontecer ela porque acontece as energias vão estar funcionando mesmo com pouca sensibilidade elas funcionam de forma mais, claro mais frágeis ainda não maduras não existe ainda um controle mas elas estão funcionando elas vão estar circulando primeiro é com a sentir suas energias sentar, deitar ter paciência com você não existe projeção tem gente que manda e-mail ah, eu estou tentando há três dias desisto desiste não vai conseguir em três dias a gente está falando de um processo de um estudo que envolve um tipo de faculdade espiritual é uma matéria que você aprende durante algumas vidas não só em uma então se você quer aprender você quase não pode nem mesmo que você falar que foi pra faculdade três dias seria menos absurdo do que falar três dias de projeção astral o procedimento de aprendizado espiritual para o domínio porque você não está falando de energia somente a energia é o primeiro passo você está falando de consciência então pra sua consciência você tem que e não só a consciência o cérebro físico essa máquina aqui assim como você aprendeu a falar quando nasceu você vai precisar fazer com que ele conheça as energias inclusive uma das técnicas de clarividência que a gente faz não é somente ficar trabalhando frontal que é outro assunto mas só pra dar uma dica legal nisso aí é também acho que tem limite de pessoas aqui por isso que tem gente que entra astral é na verdade está todo mundo lá brigando com a gente lá no facebook porque todo mundo que ele não consegue entrar mas dá pra ver o vivo não dá? então eu não sei deixa o pai eu ver aqui a gente vai ter que estudar mais isso daí depois é assim também tá começando aqui o processo você está sentindo as energias dos vídeos começando a gente estar sempre deixa eu ver aqui se eu passo o link pra galera que a galera pode pelo menos ver ao vivo lá é que eu tô no meu facebook aqui temporário ou secundário porque o meu outro é o meu outro não me deixaram usar porque tá com pendência lá deixa eu ver aqui Renato sim Renato vamos deixar isso depois a gente vai fazer um teste só depois a gente é porque o pessoal peraí deixa eu ver se eu acho ele aqui ao vivo por acaso aqui aqui tá aqui ao vivo agora rapaz tá pensando o que Renato que a gente é pouca merda eu vou postar agora lá no facebook pai não achou tem que fuçar lá sabe que nem menino pequeno bota o dedo na tomada tal aqui ó eu vou sair daqui a pouco também mas tu continua eu vou fechar também eu ficar sozinho aqui nada eu tenho medo sozinho não mas tá cheio de gente aí vamos lá vamos lá vamos continuar então é o seguinte eu vou perdendo a síntese tá me dando uma droga não faz parte esse daqui é o texto e essas são algumas dicas além de sentir as energias voltando achei aí vem o processo da paciência por exemplo tem algo que a gente tá nos finalzinhos nos finais das técnicas que a gente tem feito que é além de você deixar o corpo dormir o que é um grande desafio você só aprende isso nascer na Bahia encarnando lá mas é possível com experiência ter algumas técnicas que você consegue fazer o corpo dormir mais fácil principalmente o pensamento aí que lascou tudo porque tem gente que eu não posso falar pra pessoa calme o pensamento que é como se estivesse falando o contrário hoje em dia eu sei antigamente eu falava mantenha os pensamentos calma lascou tudo a mesma coisa que se falar não veja um porco voando não dá você vai ver então é tentar ao máximo possível ficar só focado naquilo e não lutar hoje digo assim contra os pensamentos que vem pra atrapalhar às vezes você tá sentado às vezes é uma criação sua mesmo ou não é não lutar contra aquilo vem aquela coisa aquela preocupação fala não tá bom direcione essa preocupação da melhor forma possível brinque com ela até seja uma visão ruim brinque com ela nunca batalhe contra ela que isso vai fazer você ficar com medo vai ativar o sistema no seu corpo vai liberar a adrenalina e você vai perder todo o relaxamento ou no caso vai fazer com que teu cérebro não adormeça ou você tá lutando contra você mesmo outra técnica quando você estiver deitado tem a técnica da gangorra no finalzinho da técnica tem lá você pode se visualizar balançando sentir é engraçado depois que você termina as técnicas se você estivesse deitado na gangorra sentindo aquela e isso acontece você vai fazendo isso já fez o EV pode até esquecer um pouco do EV nessa hora porque pode acontecer inclusive que essas projeções são mais raras que é quando você é bem legal essa projeção esse tipo de experiência ela é mais rara porque normalmente eu tô deitado não vou falar de mim eu começo a sentir as energias começo a sentir a consciência querer apagar é o que eu chamo de ponto X eu vou controlando é como se eu estivesse assim ela tá indo eu fico segurando ela tá indo eu fico segurando quando chega uma hora que ela vai e você fica isso é um tipo eu chamo de ponto X se você conseguir controlar esse ponto X tem gente que faz isso com o braço até falei né o cara não consegue controlar a consciência ele deixa o braço levantado aí o braço cai você vai lá nos infernos e você acorda chega uma hora que o braço cai ou você dorme ou você acorda porque não necessariamente o braço vai cair você vai junto né e tem outra coisa outra mais rara que acontece é assim você não tem nenhum lapso aí você fala aí bicho não tem nada que discuta isso uma vez eu tava fazendo técnica que lá era evidência na praia de olho aberto no quarto de olho aberto como eu tô aqui assim os olhão eu lá tava fazendo técnica olhando uma das técnicas você fica quase sem piscar no escuro né depois de ter feito todos os procedimentos aí eu levantei tum levantei do corpo chega uma hora que eu sempre me levantei eu fui levantado né virei eu olhei o corpo em pé deitado eu falei caramba outras vezes você simplesmente começa a sentir a decolagem ou vem o mentor e tira você acordado aí essa é mais rara ainda essa uma vez eu tava fazendo técnica aí desisti e falava vou dormir virei de barriga pra baixo pra apagar mais rápido tomei uma bronca do mentor meu irmão absurda ele me pegou mas assim sabe quando você deixa eu ver se eu consigo achar você sente um caminhão de areia cair nas suas costas sente um peso daquele mas vibrando tudo puxou pra fora numa força absurda é o que eu falo eles quando querem eles fazem botou me botou do lado de fora não via eu só falo se você pode sair lúcido porque dorme falou assim mesmo pra mim deu uma bronca né então essas algumas dicas pra pra um iniciante e pra motivar não desista Renato tem um compromisso agora não desista jamais desse objetivo não desista do experimento diário procura com toda com toda assim buscar diariamente esse equilíbrio ele não vem hoje nem amanhã é fácil você voltar é fácil você pegar e querer continuar é que nem pra academia chegar nela é fácil a continuidade é o problema e mais do que isso essa seriedade daquela transformação como faz no corpo físico na academia do que ela faz em seu campo energético do que ela faz em você e mais do que isso quando você quem não teve ainda conquistar a experiência extracorpórea nem que seja uma vez rápido ou uma catalepsia por exemplo quando eu tô deitado que tem uma catalepsia já é massa pra mim porque aquilo já é bem interessante você acordado no corpo principalmente quando eu tiro as mãos as paras mãos e fico olhando aquela coisinha invisível que você quase não consegue ver direito você já fez isso? não, eu nunca tive catalepsia eu já saí do corpo mas eu nunca tive catalepsia é bem interessante catalepsia é uma coisa que eu tenho muito e ela acontece principalmente quando eu sinto o sono da morte o Renato o sono da morte o sono da morte eu sinto lá no trabalho essa é a hora de você sentir catalepsia vai pra um canto e dorme pra você ver a catalepsia pra mim é quase se eu for deitar com o sono da morte já era o sono da morte é uma coisa que a gente sente lá na Bahia uma miséria que vai entrando por dentro da gente no bom sentido como uma sonda de extraterrestre você vai sentindo é tipo o DND na veia cara bicho, aquele negócio foi assim a minha primeira experiência inclusive eu vinha da escola eu contei isso já várias vezes senti esse tipo de sono então se você tiver o dia que você estiver com muito sono espera ter muito sono e deita rápido o corpo adormece muito rápido a ponto de você ficar lúcido dentro do corpo o cérebro ainda fica um pouco acordado e você fica acordado dentro do corpo é bem interessante agora é mais difícil sair do que se afastar tá, entendi ô Saulo tem uma dica que a gente podia colocar aqui pro pessoal que é o que eu tô fazendo agora no meu retorno mas também serve pro pessoal que tá iniciando fazer um diário eu tô chamando eu não sei se você já fez isso quando você começou a fazer mas é o diário do projetor mesmo então assim antes de você fazer a técnica você pega um caderninho qualquer coloca a data coloca o horário e escreve o que você vai fazer de técnica e o que você espera que essa técnica vai te proporcionar faça as técnicas depois eu costumo fazer antes de dormir né então eu faço as técnicas eu escrevo faço as técnicas e vou deitar coloco o despertador pra acordar às 3 horas da manhã que é o horário do projetor né depois você pode bom, lá nos cursos tem falando uma aula só sobre isso se eu não me engano é no intermediário assim que eu acordo às 3 horas da manhã eu vou ao banheiro depois eu tomo uma água pego o caderninho escrevo se eu tive algum sonho nesse desde a hora que eu dormi depois as técnicas até as 3 da manhã eu escrevo aí eu paro de escrever e vou fazer as técnicas novamente e deitar pra ver se eu decolo mesmo que eu não saia do corpo e que eu durma quando eu acordo na manhã seguinte eu acordo a primeira coisa que eu faço é escrever o que eu tive ou o que eu não tive eu escrevo você falando assim vai dando um monte de essa era assim a gente fala rapidinho que já deu 11 aqui vai mas se você quiser pode ir que eu dou continuidade aqui o Renatão o Renato tem aqui que ele tem vai fazer um trabalhozinho lá agora um despachozinho lá na esquina opa obrigado Saulo obrigado pessoal obrigado não obrigadão Renato depois eu acompanho o vídeo offline e a gente conversa amanhã amanhã a gente conversa um abração bom descanso e faça as técnicas pode deixar então você deita faz as anotações da seguinte forma a hora que você foi deitar o que você realmente pretende fazer além disso tem gente que anota a posição da lua tem umas coisas assim a posição que deitou a temperatura do quarto é bem interessante isso comprovadamente temperatura mais fria sai mais fácil mais fria eu digo não é menos 30 mas você está entre 20 19 21 23 é a temperatura ideal você tem mais facilidade até para sentir as energias e faz esse procedimento que a gente tem lá no curso por isso que eu não falei detalhadamente para não dar muito tempo aqui que é sentir as energias fazer os trabalhos energéticos acordar as 3 horas da manhã lá está explicando porque que essa hora é melhor inclusive dá uma estudada antes aí na hora que você acorda de madrugada dá aquela levantada dá ativada cerebral que a gente faz se dá uma leitura vai no banheiro não deita logo porque as ondas caem muito rápido nessa hora também então fica um pouco desperto para justamente sair daquela onda mas de sonolência você não pode você vai deitar com sono mas não com a mesma aquela coisa que você deita e apaga e quando você voltar de manhã ou perdão ou na hora que você deitar e achar que não está lembrando tem uma técnica bem interessante ou tomando banho no chuveiro você fica quietinho um pouco ou em pé ou ainda perdão deitado na cama também vira a cabeça um pouquinho para o lado é impressionante isso deixa eu dar um embaixo de mim o volume do colega aqui no trailer vira a cabeça um pouquinho para o lado e fica quieto não força também no chuveiro a mesma coisa eu faço assim uma coisa linda um moleque lá peladão eu deito e encosto a cabeça no azulejo e fico quietinho um pouco para o lado eu não sei porque de alguma forma isso ativa no cérebro da gente deve ter uma explicação neurológica ou algo parecido ativa no cérebro da gente as relembranças as rememorações aí começa a vir às vezes você não acorda na hora depois da projeção você teve esteve projetado até viu o seu corpo estava em catalepsia e perdeu a lembrança porque você entrou em devaneio você volta para o corpo e não desperta aí como se o pensamento mais recente que você teve ele ficou inconsciente aí você deixa de lembrar nessa hora então você faz dessa forma deixa eu diminuir aqui o volume do pessoal você deita fica quietinho ou depois no momento você vai tomar um banho até bom que também funciona bastante comigo assim são algumas dicas eu não estou vendo quem está falando se alguém está perguntando tenho certeza que tem um monte de perguntas sobre travesseiro sobre tem gente que faz perguntas sobre se travesseiro de pena não necessariamente a gente não indica porque qualquer tipo de envolvimento que transforma a energia no caso do animal ele tem um processamento energético mais intenso pode ser que atrapalhe eletrônicos no quarto não é legal eu antigamente como meio cabeça dura que sou no caso eu sou meio ríspido em termos de questionamento questionava porque que eletrônico fazia mal até um campo legal esse campo chegava até mim no meu campo astral descobri que chega já contei isso algumas vezes vou repetir eu estou numa mesinha aqui agora que se eu mostrasse para vocês de madeira onde está um notebook essa mesinha ela vai debaixo da cama certinho então eu estava lá no computador coisa bem baiana a mesa em cima tranquilo quietinho deu um sono aquele sono danado eu só fiz fechar a tampa ele hibernou o computador eu fiquei lá de baixo camisinha em cima de mim e dormi entrei em catalepsia mas assim eu dormi para dormir mesmo só que a busca por isso faz você não conseguir fugir mais da projeção isso é um outro assunto que é uma coisa muito boa também pode ser um grande problema porque você começa a lembrar de tudo e se cobrar por essas lembranças que chegam até você também e aí eu tirei minha mão daqui comecei a brincar do corpo a chama para mão as mãos espirituais do corpo astral comecei a brincar com a mesa eu passava só na mesa por enquanto eu passava minha mão por dentro da mesa sentia a textura da mesa eu fico brincando assim testando aí chega uma hora que por baixo da mesa eu fui passar e senti um campo muito forte eu estava passando a mão por dentro do notebook eu quase não consegui passar aí passei é como se você tivesse eu não consigo explicar mas é como se você tivesse com uma fritura ligada não queima mas você sentia aquele negócio muito forte mesmo e densificado gelatinoso aí depois eu botei a mão por cima para fazer essa experiência tentei passar por dentro no notebook não conseguia com o notebook hibernando ele estava com a energia claro mínima possível hibernando o notebook e eu não consegui eu consegui sentir o campo dele ou seja de alguma forma isso até lembrou a gente a questionamentos bem interessantes na época eu fiz alguns experimentos disso sobre a possibilidade de a gente captar essas frequências que já que elas estão naquela espiritualmente eu conseguia sentir elas existe também no físico a gente chegou talvez a conclusão que e possa existir algum tipo de comunicação tipo uma TCI um pouquinho mais avançada onde a gente criaria um software como eu sou desenvolvedor e tinha amigos também que pensavam juntos nisso alguns amigos até entraram em contato para mandar como todas as ondas elas vêm como 0 e 1 que são os bits a gente pensou talvez em pegar um tipo de roteador sem fio entrar em determinada frequência criar um software aqui pedir para algum espírito lá alguém lá fora do corpo também criar um software parecido e começar a jogar respostas simples tipo 1 seria sim o 0 o bit seria não e fazer perguntas e esperar respostas mandar um sim e esperar fazer uns testes a gente chegou a pensar nisso não levamos adiante ainda mas existe um planejamento bruto disso e é possível a gente chegou a conclusão que talvez seja possível perdão talvez possa ser possível abrir a comunicação nessa semifrequência energética e se alguém do lado de lá com propósitos elevados sempre pensa dessa forma senão um cara não nem tem condições de fazer algo parecido ele ligar o Android do lado de lá e a gente fazer a comunicação é bem interessante isso é um outro assunto mas puxei assim por ser muito interessante e chamar atenção bom foram pequenas dicas tem muita coisa a falar eu aconselho vocês a irem buscar informação tem livros o Wagner Bosch no site ppb.org.br que é o Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas tem um livro tem vários livros gratuitos inclusive Viagem Espiritual 2 que é muito bom com ilustrações da Glória Costa que vai dar dicas sobre vários tipos de técnicas sobre comportamento sobre espiritualidade temos o curso básico de projeção astral feito pela gente lá no site viagastral.com lá você vai ter também intermediário avançado e nesses cursos tem um além deles tem um áudio que é o iniciante onde a gente indica como estudar os pesquisadores que valem a pena os tipos de livro que tipo de abertura então não se permita entrar no assunto como menino você não está agindo com espiritualidade isso é muito importante vai fazer toda a diferença na sua vida e na forma como você vai enxergar se levar a sério porque vai acabar saindo do corpo e vai ver tudo de uma forma diferente tudo que falaram tudo que deram é legal mas é diferente da realidade que você vê do que você vivencia bom eu estou ficando por aqui espero que tenha ficado legal vou depois postar esse vídeo no canal oficial lá porque meu canal oficial não consegui tem pendências eu estava gravando um FAQ outro dia o FAQ é um projetinho que a gente faz de perguntas e respostas respostas e perguntas mais frequentes acabou virando era para ser um FAQ só de 25 no começo acabou virando estou para fazer um projeto novo indicado pela Carolina Lima pergunta de relatos eu vou vir aqui e vou contar uns relatos por incentivo para trazer tipo de experiência para ser interessante esse tipo de situação até porque de vez em quando eu vou lá e posto um relatinho lá no site e é isso eu fico por aqui um abraço para vocês obrigado por todos estarem juntos obrigado ao Renato e a gente vai continuar com esse projeto convidando mais pessoas vamos marcar boa paz muita luz fiquem com Deus F.O.I. fui pessoal